Olha que lindo, gente, olha, olha que bonita. Pegou, nossa, vem, vem, não vai pro pau não, cara, nossa, vem pro pau não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, garoto, vem cá, garoto, vem cá, garotinho, vem, vem, vem aqui, vem aqui, ó, ó, vem, vem empurrado, 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 vem pra cá, vem pra cá, olha que peixe lindo, cara, ah, o primeiro arremesso, caramba, vai pegar na solinha, gaucho, engas de aqui mesmo, querido, ficarando a coroños. Vem cá, garoto, vem cá, garota. Vem cá garoto, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. rapaz ó rapaz do céu olha espera aí espera aí que nós não vamos vem cá menino vem cá rapaz quer se soltar é é que não vamos alicate quase que nós dois e tem uma desavença e aí o pai que peixe lindo 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 olha que peixe lindo 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 vamos soltar esse cara vem cá garoto vai embora vai foi show segura que segura segura que é bonito segura gaúcho segura gaúcho show 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 vou medir o cara agora 63 centímetros a cabeça encostadinha rabo espalmado aqui ó é rapaz quer ser medido não aí ó 63 show vamos soltar ele agora solta ele aqui assim agora vai pra e aí e coloca ele virado para frente aqui que ele vai respirar bem isso aí aí garoto já tá pegando né já foi embora tá mais aqui não achei que fosse encostar o pé nele show parceiro parabéns troféu e aí e aí e aí e aí e aí